Pra mim, de novo, Evelyn, tá? Tá sem imagem, mas agora a gente vai assim mesmo, tá bom? Bora, dá pra seguir tranquilamente, não é por mim que dá. Vamos lá, que apesar das circunstâncias, né, dos eventos, dos imprevistos, a gente segue no movimento. E a live que a gente vai fazer aqui hoje, gente, é sobre falta de movimento. Então, vocês estão vendo a nossa peleja aqui, né? A gente entrou e saiu já duas, três vezes e cada hora o empecilho. Eu não conseguia clicar o botão pra ali entrar, não ia por nada, eu não apareço pra ela. Então, olha o nosso campo, né? Nada é por acaso. Então, tudo que acontece aqui, até na live, já faz parte de um movimento desse campo que tá enredando todos nós que estão aqui assistindo ou que vão assistir. Então, a gente já tá em ressonância. Então, independente da falta de movimento dos bloqueios, das pedras no caminho, que a gente siga, mesmo assim, né? Que a gente tenha resiliência pra não esmurecer no primeiro desafio, pra não desanimar no primeiro desafio. Porque é o movimento que gera movimento. A gente, se não gerar o movimento, realmente a gente fica ali parado, paralisado, né? E se a gente escolher paralisar também, não tem o que ser feito. Então, são escolhas. E é o que a gente fez aqui, né? Eu e a Aline, a gente ficou escolhendo ir adiante. Independente das pedras aqui dos empecilhos, a gente escolheu persistir. Então, já fica o primeiro recado da nossa live. E o segundo é... Seja bem-vinda. Pode falar. E o segundo recado, o que vem muito pra mim, é que, olha, é momento de parar e olhar pra gente mesmo, né? Não adianta nada querer fazer vários movimentos na vida olhando só pra fora, olhando pro outro. É momento de parar e olhar pra dentro, né? Nos conhecer, olhar o que que tá ali impedindo a gente de conseguir olhar para os outros e seguir fazendo outros movimentos, né, Evelyn? Sim, sim. Às vezes é mais fácil olhar pra fora, né, Aline? Do que olhar pra gente. Às vezes é mais fácil a gente se des... Pode falar. Às vezes não é nem tão fácil olhar pra fora, não. Mas a gente ainda não consegue parar e olhar pra dentro, né? Mesmo sendo difícil, a gente consegue olhando, ainda continua olhando pra fora. Sendo que superar isso aí e olhar pra dentro vai nos trazer muito mais consciência pra fazer os outros movimentos. E é uma fuga também, né? Às vezes isso é uma fuga, porque vai manter a gente aonde, Aline? Na nossa zona de conforto. Na zona do conhecido, onde tá quentinho, aonde eu já tô ali estabelecido, onde eu já sei como é o modo dos operantes, como eu já sei agir e reagir. Então, ali, tá bom, né? Mas, às vezes, sair dessa zona de conforto custa caro, né? Vai me demandar bastante. Sim. E eu penso assim, olha, pra quem esse tema chamou atenção, né, como também, Evelyn, né, nos chamou atenção, é sinal que essa zona de conforto não tá tão confortável, né? Sinal que a gente já tá percebendo que tem algo ali que tá impedindo a gente de dar alguns passos, né, pra prosperar, pra ter relacionamentos melhores, né, que seja com saúde, seja com trabalho, né, seja com relacionamentos mesmo amorosos, né, não tá tão confortável essa zona de conforto, né? Sim. Não é porque se chama zona de conforto que é realmente, né, confortável. Porque a zona de conforto, ela é algo que não permite o crescimento. A gente tá ali, o quê? Sem movimento, né? Que é o que a gente veio falar. A gente tá parado, a gente tá paralisado, a gente tá acomodado. Então, ali não vai ter nada de diferente, nada a acrescentar, nada a evoluir, nada a se movimentar para o mais. Sim. Isso mesmo. Olha os comentários pra você ver, né? Tá tendo muita contribuição bacana sobre o que a gente tá comentando, né? Deixa eu ler alguns comentários aqui pra gente. Que estão escrevendo aí. Ó. Biologicamente, nós somos desafiados a um reconhecimento de existência, já que nossos olhos são voltados para o mundo exterior. Uhum. Muito interessante esse comentário. Sim. Uhum. Agora, imagine-se, né, sem essa visão. Vai obrigar o quê? Olhar mais pra dentro. Aprimorar as outras percepções. Né? Então, também é um chamado. Também é um chamado pra olhar pra dentro. Aqui a Bárbara falando. Está mais para a zona de desconforto. Sim. Mas é isso mesmo, né? Às vezes, a gente acha que tá tudo bem ali e a gente não quer ver. Então, a gente se deixa cego, né, Aline? A gente finge que tá tudo bem, fala que tá ok. Só que se a gente realmente encarar, mergulhar como um adulto na situação, a gente vai ver que não tá confortável. Então, talvez, por uma parte nossa, que pode ser a minha criança, uma versão minha do passado, pode sim estar confortável aquilo. Mas pro meu adulto, pra um adulto, uma nova versão minha, com mais recursos, mais harmônica, com certeza não vai estar confortável essa tal zona, né? O adulto que decide, né, fazer o movimento. A criança ainda, muitas vezes, quer ficar paradinha naquilo que doeu, né, nas impossibilidades, nas dificuldades, né? Nossa parte criança, e todos temos, né? Não adianta falar que, ai, peraí, eu já olhei pra isso. Olha, vai revisitar, essas nossas histórias vão nos revisitar sempre, né? Mas com essa postura de mais, né, autorresponsabilidade, nós vamos fazendo essa comparação, né? Peraí, antes eu me relacionava com esse problema dessa forma. Hoje já tenho essas outras ferramentas, né, de tomar a decisão de olhar pra isso de uma outra forma e realmente não ficar parado naquela história ali muito tempo, né? Que às vezes eles, né, as histórias, elas retornam. Mas aí a gente não fica ali, né, travado, sem ter a consciência do que tá acontecendo. A gente tá mais acordado. E é interessante você puxar esse vínculo com a criança, porque muitas vezes a nossa falta de movimento, Aline, ela é a nossa criança birrenta. É aquela criança birrenta, vingativa, e aí como é essa vingança, tá? É uma vingança inconsciente que a gente faz. Então, na alma, eu me sinto ferido pela minha família, pelos meus pais. A minha criança se sente extremamente ferida. Então, é como se ela quisesse jogar na cara do outro que aquela ferida existe e, entre aspas, é como se ela quisesse jogar a culpa pro outro e ressaltar que ela é a vítima. Então, quando nós estamos nessa postura de criança birrenta, a gente inconscientemente se vinda dos pais, do nosso núcleo familiar, não fazendo movimentos, sendo infeliz, sendo escasso, ficando com tudo estagnado. Porque é uma forma do quê? De eles me verem. Se eu estou doente, se eu estou ali numa situação muito ruim, de alguma forma eu chamo atenção também. Então, é pra mostrar, olha, foi você, é culpa de vocês. que esses movimentos a gente percebe muito nos nossos atendimentos, né, Evelyn? Quando a pessoa vem com a questão, a fala, muitas vezes, é de uma cobrança enorme a respeito de algo que aconteceu na infância, de algo que não teve na infância, de algo que aconteceu na relação dos pais, e a pessoa traz aquilo ali dentro do coração dela, com essa visão ainda infantil, nem imaginando, por isso, né, a forma inconsciente, nem imaginando que essa postura de olhar pra vida do jeito que foi é o que prende ela, muitas vezes, né, na escassez aqui agora, de não olhar pro relacionamento saudável, de não se permitir concretizar planos, a pessoa planeja muita coisa, a pessoa tem uma estrutura maravilhosa, né, um conhecimento, mas não flui, a vida dela não flui, sabe, né? E é isso que a gente percebe muito nos nossos atendimentos, né, Evelyn? Sim, e às vezes a gente tem muitos recursos, muitos conhecimentos, igual, vários terapeutas procuram a gente, né, Lina, olha, eu sou terapeuta, mas eu já fiz um monte de curso, é, eu já tô há anos estudando, e eu não consigo fazer o meu movimento, eu não consigo fazer as minhas lives, eu não consigo atender, então às vezes a gente já tem muito, já tem o suficiente, mas essa estrutura, uma parte nossa adoecida, ela não vai possibilitar que a gente traga isso tudo que a gente já tem de bagagem, de recurso, então vai travar o nosso adulto. E fica no nosso ponto cego, tanto que nós também procuramos outros terapeutas pra olhar esse ponto cego, né, tem gente que acha que psicólogo não tem problema nenhum, que terapeuta não tem problema nenhum, cara, nós somos humanos, nós temos questões também, né, só que a gente, quando percebe algo, vai lá e procura, né, a terapia adequada, aquela necessidade ali do momento, pra quê? Pra compreender o que tá por trás, né, autoconhecimento, né, é pro resto da vida, é pro resto da vida, não adianta falar que fez uma constelação, fez duas constelações, que já resolveu tudo, né, na vida da gente, não, não é assim, né, vai trazendo camadas de consciência, à medida que a gente vai vivendo, né, que as histórias vão ou se repetindo e a gente tá um pouco mais acordado, enxerga um pouco mais, se tem dificuldade, a gente procura, assim, o colega, procura, né, alguém que a gente confie, pra poder olhar aquela questão ali, né, com muita amorosidade, com muita responsabilidade. Sozinho, realmente, a gente não dá conta, e essa questão de tomar coragem, tomar responsabilidade pra você, a autorresponsabilidade, que não existe cura sem autorresponsabilidade, então não adianta ficar na estrutura infantil da vítima e jogar a culpa em Deus e mundo, no chefe, no vizinho, no namorado, na família, eu preciso trazer pra mim, qual é a minha parte nisso? Enquanto eu não trago essa autorresponsabilidade, não acolho a minha parte e o aprendizado que eu preciso tirar ali, eu não vou ter realmente movimento. E às vezes eu não quero movimento porque eu não quero esse aprendizado, eu não quero acolher a minha parte, aí eu fico onde, Nassana? O papel de vítima, ele tem esse conforto, né, a culpa é do outro, eu só tô atraindo relacionamento tóxico pra minha vida, a culpa é do outro, eu tenho só chefes abusivos, a culpa também é do chefe, né, eu tenho dificuldade porque minha família é terrível, né, só tem gente assim, assim, assada, perante, é sempre o outro, né, e qual parte que me cabe? O que que em mim ainda não tá sendo visto, olhado, que eu estou atraindo, né, relacionamentos assim pra mim? Se eu adoeço, adoeço, aí um mês eu adoeço com problema no joelho, trato, daqui a três meses, aí minha coluna, aí daqui a pouco aparecem doenças autoimunes, por que que eu tô atraindo essas doenças, né, aí eu vou julgar a culpa de Deus, né, aí a gente olha esse lado também, né, quando não tá culpando o pai, não tá culpando o trabalho, também tá culpando Deus, pra quem acredita, né, gente? E eu, como acredito, falo com muita tranquilidade, é muito fácil julgar a nossa responsabilidade no outro, tanto pra culpar, como também pra esperar que venha deles a solução pra algo que eu resolvo na minha vida. Também é outra postura infantil, né, Evelyn? Sim, quando eu espero que o outro resolva por mim, eu não tô no meu adulto. Quando eu espero a solução vir do outro, eu não tô no meu adulto. Então, quem recebe cuidado do outro? Quem recebe decisões, ordens do outro? Quem recebe soluções, cuidados, acolhimentos, nutrição do outro? É o adulto? Não, é a nossa criança, olha lá pra trás. A sua criança não recebeu isso durante a infância dos seus pais? Então, isso é uma estrutura infantil, sim. O adulto, ele é autônomo, ele é independente, ele não tem que esperar alguém falar, alguém dar opinião, alguém ir lá e dar um aval pra ele. Ele pega, ele faz, ele tem essa autonomia, né, ele precisa ter isso. Muitos de nós não tomamos posse do nosso adulto, porque, de novo, é mais fácil não tomar posse desse adulto e jogar na mão dos outros as decisões. É não aceitar que a responsabilidade é nossa, né, é querer dividir ou julgar a responsabilidade das nossas decisões no outro, né, quando a gente demanda muito o filho com as nossas questões, né, quantas vezes os meus filhos há alguns anos atrás, eu demandava minhas coisas pra eles, pedindo pra ajudar a tomar algumas decisões que eram pra que eu tomasse e algumas vezes eles falavam comigo, mãe, isso aí é você que tem que decidir e eu me sentia super ofendida, nossa, mas ele não pode me ajudar, peraí, aí quando você vai estudando um pouquinho e se conhecendo, conhecendo a sistêmica também, né, que o Bert Helling, eles não nos trouxeram, não foi, entre aspas, tá, gente, só a constelação, trouxe algo muito maior que é a filosofia sistêmica, que quando nós compreendemos o que que é ordem, o que que é pertencimento, o que que é equilíbrio na nossa vida, a gente passa a olhar pra essa vida de forma totalmente diferente, não tem como a gente desver, né, esse aprendizado, né, a partir do momento que eu tomo consciência que eu que sou a mãe, eu que sou adulta, eu que tenho que tomar decisões, tem certas coisas que nem compartilhar com meus filhos, apesar de amá-los, eu vou compartilhar, porque eu tô pesando na vida deles algo que não é pra eles, em relação à hierarquia, em ordem, eu sou maior, eles são menores e cada um tem o seu espaço, né, então nós vamos aprendendo, né, por isso é tão importante quando eu faço o pré-atendimento, né, gente, olha um pouquinho, né, passa as dicas, o que que é ordem, o que que é pertencimento, o que que é equilíbrio, o que as chaves já vão começando a virar quando você vai compreendendo, né, essa filosofia. E a gente esquece, Eline, que é isso que você falou, a nossa postura desarmônica vai afetar todos a nossa volta, não só afeta a gente, afeta o todo. Sim. Tanto que a gente fala terapia sistêmica, filosofia sistêmica, porque é um sistema pra tudo interligado, não tem como isolar uma parte, cortar e tirar ali. Então, enquanto você não faz o seu movimento, você não se cura, você também tá, de alguma forma, afetando ali a harmonia do todo. Você tá afetando os outros e permite, permite ser afetado também pelos outros. Sim, e tudo que acontece no nosso sistema familiar, ele afeta todos, né, e nisso a gente coloca também os excluídos, né, é bom a gente falar deles também, das histórias excluídas, que muitas pessoas também nos procuram, e muitas vezes nós, em nossa vivência, né, há tempos atrás, nós queríamos excluir da nossa vida algumas histórias, algumas vivências que nós já tivemos. Então, quando a gente começa a entender que não tem como a gente excluir, né, tem como a gente dar um lugar em nosso coração pra aquela história, muitas vezes a gente não precisa nem de conviver com algumas pessoas que fizeram parte de algumas histórias mais difíceis, né, mas se a gente quiser excluir, negar, rejeitar, né, esse movimento, tem pessoas que pensam assim, ai, vou excluir e vai estar resolvido, não vai, né, cola mais ainda, né, a história, aí quando você vai ver algo que aconteceu que você sofreu tanto ou seus avós sofreram, quando você vai ver tá repetindo, por isso a repetição de padrão. E as pessoas, às vezes, confundem incluir e dar um lugar com conviver, foi até interessante você falar, porque você dar um lugar e incluir, não quer dizer que você vai ter que andar de mão dada, abraçar, ficar de amorzinho e próximo daquele que te feriu. Então, é um movimento de alma, você pode nunca mais ver aquela pessoa, talvez, ter o contato, ah, um ex-marido e tal, que foi muito abusivo, violento, ah, um pai que eu nunca tive contato, às vezes a gente não vai ter o contato físico e não precisa ter o contato físico depois também, mas na alma a gente precisa fazer esse movimento. Então, Bert Helling, ele quando fala de relações tóxicas e adoecidas, de situações que realmente são desafiadoras, exemplo, uma mãe narcisista que está ali detonando o filho o tempo todo, né, uma relação abusiva, sim, ele diz que a gente não precisa ficar ali abraçado com os leões, então, o leão, ele tem um comportamento dele selvagem e não vai adiantar eu ficar ali com aquele leão porque aquele comportamento vai me machucar uma hora que o leão vai querer me comer, então, posso olhar para aquele leão dar um lugar para o leão, mas, e colocar limite, eu me afasto, isso, mas eu só vou conseguir me afastar do ponto que eu der um lugar, enquanto eu não der um lugar para isso incluir, a gente não consegue se afastar. Vai ficar aquela briga na alma da gente, no coração, né, e a história, em vez dela acalmar e até encontrar um caminho de solução, ela vai ficar pesada, né, toda vez que a gente lembra daquela história vem aquele peso, né, a gente está falando de falta de movimento, muitas vezes a falta de movimento, né, de prosperidade na nossa vida, muitas vezes está ligada a essas histórias que nós não demos o lugar, né, nós não ressignificamos limites que nós não aprendemos a colocar, né, autocuidado, né, tudo isso aí faz parte da questão que a gente está falando, né, de falta de movimento. Sim, sim, e tem muitas coisas, né, tem a questão do não merecimento também, que eu acabei falando numa live anterior, e só trazendo um atendimento que eu fiz, acho que foi ontem, ontem, ontem e ontem, né, só pulou aqui no campo, a gente às vezes se esconde também, Aline, então assim, essa falta de movimento é porque a gente não quer ser visto, a gente não quer ser reconhecido, então é mais fácil ficar ali escondidinha, eu ficar oculta, eu ficar apagadinha do que eu me acender, do que eu trazer esse amor próprio, essa autoestima, né, esse magnetismo, do que eu ganhar reconhecimento do outro, do que eu contribuir para o outro, mas para isso eu preciso o quê? Ser vista, ser identificada. Mas o que que está por trás também, né, Evelyn, muitas vezes, é medo do julgamento, medo de não ser aceito, ainda aquela criança, né, que deseja fazer algo, né, para chamar atenção e ser vista e ser respeitada, mas aí fica aquele medo, né, né, ah, não vou fazer isso não, porque quem vai, as pessoas vão falar isso, vão falar aquilo, né, e se tiver crítica, né, a pessoa não sabe nem lidar com crítica, e a partir do momento que a gente se coloca nesse lugar de adulto, né, e começa a compreender, né, profundamente, o que que está por trás desses nossos não movimentos para a vida, né, o que que faz a gente olhar ainda para algo do passado, que geralmente é assim, se a gente não está olhando para a vida, né, a gente está olhando para algo do passado, para alguma história, né, que não está levando a gente para frente, né, só de ter essa percepção já é um bom caminho, né, Evelyn? Sim, já é um ganho, né, já é você trazendo o seu adulto à frente, pegando a sua rédea e a sua responsabilidade e indo em direção à sua cura, né, a esse autoconhecimento, e não é do dia para a noite, gente, tenham calma também, porque tem gente que fica apavorada que às vezes faz um processo terapêutico e acha que vai ser uma mágica, no outro dia vai estar com tudo solucionado, e não é assim, então é um processo. Ontem, mesmo em um atendimento, a fala foi essa, né, que a cliente, ela estava tão ansiosa para ver o resultado, né, que, calma, é processo, né, dê tempo para você ir compreendendo algumas coisas, né, até mesmo para a constelação, ela ir reverberando, né, que é como se fosse, é um quebra-cabeça onde que as pecinhas devagar, elas vão se encaixando, né, em algum momento, vai ter uma virada de chave, vai ter uma percepção, né, que vai trazer muito mais luz e clareza, e isso acontece a gente ouvindo um vídeo, assistindo uma live, né, não é só na constelação, na constelação a gente direciona mais, né, mas nós temos várias ferramentas de autoconhecimento, autoajuda, para expandir essa consciência, para quê? Para que nós percebamos, né, peraí, estou tendo problema nessa área, né, então, por quê? Tem solução, né, os caminhos de solução, eles se apresentam, né, e a gente tem que ser o adulto para pagar o preço, porque aí tem as nossas escolhas também, porque se apresentam alguns caminhos e muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço de abrir mão de uma relação, né, de deixar, por exemplo, você falou a respeito do relacionamento com pais narcisistas, né, a gente paga um preço que tem que afastar, né, a nossa consciência briga conosco para quê? Para que nós continuamos a relação de perto, colados, pessoas, né, só que não, não é isso, né, é trabalhar com essa má consciência, o Bert, ele trabalha muito, ele dá um nó na cabeça da gente às vezes quando fala de boa consciência e má consciência, né, muitas vezes nós precisamos estar na má consciência para tomar algumas decisões de afastar, de falar não, de colocar limite, para que nós tenhamos a saúde, tanto mental, né, saúde energética, é saúde mesmo, física, porque muitas vezes todos os transtornos que acontecem, eles nos trazem doenças físicas também, né. E a gente estava falando também de autoconhecimento, Eline, e quando uma pessoa constela, o que você falou, não é a sessão em si só que vai trazer movimento para a sua vida, então muitas vezes a gente vai lá, faz um processo lindo de constelação onde a gente abre um caminho, a gente facilita para o outro enxergar onde está esse emaranhado, a gente vai lá, ajuda, ressignifica, para que você possa se posicionar de volta no seu lugar de força, perante a sua vida, carregando o sol que é seu, né, tomando a força que vem lá do seu sistema, os consteladores estão ali para ajudar vocês a enxergar o que vocês não estão vendo na alma e ressignificar, só que constelação, eu digo que ela tem três partes, tá, ela começa antes quando a gente está buscando a constelação, querendo saber como é, buscando o constelador, ali já tem um movimento na sua alma e movimento do seu sistema já para te impulsionar até a sessão, na sessão é uma parte onde você vai ter a ajuda ali do terapeuta para enxergar o que você não enxerga e ressignificar, mas tem o pós-constelação que é esse lugar do nosso adulto onde não adianta só ressignificar, liberar, energeticamente, reprogramar aqui a nível neurológico, etc, etc, o meu DNA, se eu não colocar em prática, se eu não fizer as minhas escolhas, se eu não fizer os meus movimentos, então às vezes acontece assim, quando o cliente ainda está muito numa postura infantil, vou dar um exemplo, ele vai lá e constela a área profissional, e aí passa três dias, a constelação deu certo porque não apareceu nenhum cliente ainda, e aí eu pergunto, mas você está fazendo o seu movimento? A gente ressignificou, liberou, mas o que você faz a partir de agora? Você fez o seu movimento de fazer as suas lives, de aparecer, a gente foi lá e resgatou a sua força, a gente desbloqueou o que te trazia medo, insegurança, exemplo, perante aos seus clientes, perante a sua profissão, mas você está fazendo o seu movimento? Então, não é tudo jogar na mão do outro, né? A terapia é 50% terapeuta, 50% quem está sendo atendido? Isso aí é para a vida, né, Evelyn? A postura que nós temos que ter para a vida, né? Que esperar a resposta vindo de fora, né? Que algo de fora resolva a minha vida, que eu não me comprometa com nada, isso não existe. Não, não existe, né? E a gente está o tempo todo arrumando meios de jogar para o outro, até a terapia, porque a gente muitas vezes deposita essa expectativa, esse peso, essa responsabilidade em cima de um processo terapêutico, mas o processo terapêutico, a gente acha que é só a sessão, não o processo terapêutico é o nosso movimento depois daquilo também, como eu vou conduzir, como eu vou aplicar, como que eu vou colocar em prática a minha nova postura. Então, se eu não ancoro, se eu não trago esse novo modus operantes, não vai ter modificação, não vai ter outro tipo de movimento. Isso aí nós deixamos bem claro, né, nos atendimentos, né? Que vai depender da postura da pessoa ela sustentar o que foi revelado para ela na constelação. depende da nossa postura, aí que entra, né, a postura do adulto para fazer o movimento. Será que o pessoal tem alguma pergunta para a gente, Evelyn? Vamos ver, deixa eu ver aqui, o Evaldo, parabéns pelo trabalho, gratidão, Evaldo, deixa eu descendo aqui nos comentários. Gente, fique à vontade, coloquem perguntas, feedbacks, questões de vocês, que aqui contribuindo, né, um com os outros. Vamos começar tirando... Olha, fica com a gente linda, né, que está aqui. Vamos, só dar um beijo aqui, olha, massa, querida, um beijo. A Valéria, minha filhota Bruna está aqui também, que lindeza, beijo. Ai, gente, muita gente linda, viu, obrigada. Tem gente bonita aqui hoje e disposta, né, porque quem fica nessa live aqui até o final e porque está aí com energia e coragem para bancar o seu adulto para bancar essas escolhas, né, Aline? Isso mesmo. Então, vamos lá. Criança não decide. Não, não decide. Então, vamos cada um pensar em uma situação onde a gente está sem movimento, tá? A gente vai deixar que cada um direcione, cada um coloque a sua intenção. Então, tira esse um minutinho, coloque a mãozinha no coração e pensa qual área da vida, qual situação, qual decisão que eu preciso de movimento. Só sente, conecta. E agora, a gente vai começar a trabalhar com as cartas. A gente vai acessar o inconsciente desse grupo aqui que está assistindo a live, de quem vai assistir, tá? Para a gente fazer um movimento, pelo menos o início de um movimento, né? A gente não vai conseguir constelar, fazer uma constelação, profunda aqui, mas é um movimento sistêmico, é um movimento que já me tira de um ponto limitante, um ponto onde eu estou estagnada e bem cega, não estou conseguindo enxergar, para ir para um ponto onde eu já consigo ter clareza, já consigo fazer um certo movimento, tá? Então, eu vou trazer uma carta aqui, que eu fui embaralhar, ela só fez assim, ela pulou para fora do barato, pulou, menina. Depois eu assisto a live e vou ver qual carta que é. Sim, sim, esse jogo, eu acho que você não tem essa cartinha aí que é do Habitat, mas eu vou trazer aqui, e você pode sentir também, vai sentindo aí, conectando no sentir, tô representando um excluído, com certeza, né, Aline? Porque eu tô aí, você tá sem minha imagem até agora. nada, é por acaso, é, a gente não excluiu nada aqui. Deixa eu olhar a configuração aqui, tá tudo certo para mim, as pessoas estão me vendo, estão te vendo, mas para você, eu represento um excluído. Eu não faço isso, tá? Eu vejo outras pessoas fazendo live que acontece isso, é algo do Instagram. Sim, sim. Então, vamos lá. Vou trazer a primeira imagem, depois Aline puxa a segunda. É, a primeira imagem que eu puxei aqui é realmente para onde eu estou olhando, o que que tá acontecendo comigo, qual a minha postura que tá me tirando o movimento, tá? Então, eu vou trazer a primeira imagem. E a primeira imagem que vem para a gente é essa, olha. Eu vou pedir que vocês concentrem, conectem. O que essa imagem traz para vocês? Qual a sensação, o sentimento, a percepção? Como que vocês olham para essa pessoa aqui dentro? Como que essa pessoinha ali dentro, ela está? Vão se conectando. Eu quero que cada um digite a sua realidade interna para a gente ir ressignificando. Não tem certo, não tem errado. Ó, a Valéria, a reflexão. Uhum. mais alguém vai trazendo, tristeza, a Edilane. Aqui, ali, né, uma imagem de uma floresta toda devastada, com árvores cortadas, e tem uma árvore ali central, com uma pessoa em cima, sentada no cotoco da árvore, olhando para as outras árvores que foram cortadas. e ali atrás tem uma bolsinha, uma ferramenta, e para mim, Evelyn, né, o que que essa imagem traz? É como se eu tivesse apegado ao que não deu certo. Ao que não deu certo, ao que aconteceu lá atrás, que machucou, que magoou, as falhas do passado. Deu um sentimento de angústia, né? Uhum. O que que vem para você, Aline? Vai sentindo. O sentimento é de angústia, mesmo não visualizando. É de angústia. O que que? Sente no corpo. A fala de alguém conectou comigo também. É apegar a algo que não deu certo. Uhum. Sim, ó, deixa eu ver o que que eles escreveram aqui, ó. Desconstrução, aflita, desconstrução com minha ancestralidade, desespero, perdida em si mesmo, tristeza, recomeço, focado no passado. senti exatamente o que a Evelyn falou. Impotência, dor, sofrimento. isso tudo. É lá que a gente está. É esse lugar que a gente está escolhendo, que está tirando o nosso movimento. E aqui nessa imagem, gente, o que mais me chamou atenção é que tem lá um mocinho sentado no cotoco da árvore, olhando para todas as árvores que foram cortadas, só que ali do lado dele tem a foice e tem uma bolsinha que é dele. Então aqui me vem, me joga aonde de novo, que tanto eu e a Aline falamos, autoresponsabilidade. Não tem nenhuma pessoa ali, Aline. Só tem a ferramenta dele, só tem uma foice do lado dele. Então, aquela destruição, aquela dor, aquela tristeza, ele também contribuiu para isso. Qual é a parte nossa que a gente contribuiu para isso? Nós, você pegou forte, joga a gente em toda essa live. A autoresponsabilidade. Em vez de jogar a responsabilidade no outro, trazer para mim a minha parte. Olha, Márcia, e agora, por onde recomeçar, Valéria, a consequência dos seus atos? Dos seus atos, não, dos nossos atos. E é isso, Valéria. Às vezes a gente causa a maior destruição na nossa vida. que a gente está ali focada na dor, focada ali na falta da nossa criança, no passado. E tudo que a gente foca cresce, né? Tudo que a gente fixa ali, a gente alimenta. E aí, às vezes, a dor... A sensação é essa dessa amplidão aí, dessa floresta, de algo grande, né? De uma enorme dor, de uma enorme falta, né? Sim. E será que realmente é desse tamanho que a gente está vendo o problema? Ou será que nós criamos um problema desse tamanho? Será que realmente aquela dor, ela é o que a gente fala? Ou ela foi uma dor, mas não é esse monstro? Às vezes a gente cria um monstro em cima da situação. Sim. Me veio aqui uma coisa, Evelyn. Olha se faz sentido. Quando nós vivemos algumas histórias, né? Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos ferramenta para lidar com aquelas emoções. Por isso que muitas vezes até um grito que uma criança ouve dentro da barriga da mãe, né? Para ela é uma coisa assombrosa. Então, qualquer coisa que seja gatilho na vida dela agora, remete a ela essa dor enorme. Então, por isso que muitas vezes na vida quando acontece algo, a gente se desespera muito fácil, né? A gente não encontra a solução rápida para aquilo ali, para se estruturar para resolver aquilo ali, a gente se perde, né? Na imensidão daquele sentimento, né? Só que é algo que aquela criança sentiu e agora só estou revivendo, né? De uma outra forma, mas revivendo aquilo ali. É, e a gente fica identificado. quando eu estou identificado, é como se aquilo fosse eu. Eu sou o que fizeram comigo, eu sou aquele passado e a minha vida toda, ela é mergulhada dentro daquele fato, dentro daquele enredo, daquela história. Só que aquela história, aquele trauma, aquela dor, é uma parte. Foi um pedaço, não é o todo. Aquilo não me define. Eu não sou a minha dor de rejeição pelo pai, exemplo. Eu não sou ela, mas aquilo é uma parte da história da minha criança. Mas se eu me identifico com aquilo fortemente, a minha vida vira todo o quê? Rejeição pelo nosso pai. Ela vai tomando uma amplitude que você não enxerga nem outra parte sua, né? Você vai estar sempre olhando para essa dor ali, como é que você vai se relacionar com uma outra pessoa e ter relacionamento mais saudável? Como que você vai prosperar na vida sendo que a relação, por exemplo, com o pai é isso, né? É mundo. Então, a gente cria dificuldade para outras áreas e quando vai ver a origem, a causa, é de algo que a gente achava que talvez estava até resolvido. Não, eu já olhei para isso aí. Mas será que olhou mesmo? E enquanto a gente está identificado, Aline, tudo que eu olhar na minha vida vai ter um pedaço dessa identificação. Então, as minhas lentes dos meus óculos ali, elas vão estar com essa lente desse problema. Então, eu posso olhar para uma situação X e eu vou ver aquilo que eu estou identificado ali, por mais que não tenha nada a ver, que aquilo não aconteça. Então, exemplo, um chefe meu falou que o meu trabalho não estava bom e aí eu fui rejeitada pelo pai e tem essa identificação de rejeição com o masculino. O meu mundo vai acabar, o meu chefe vai falar só que não estava bom o trabalho, eu vou desabar, eu vou ficar depressiva, eu vou me sentir um lixo, eu vou lá e vou me demitir porque eu me senti rejeitada. Sim. Aí vem a questão de se valorizar. Se você não enxerga o seu valor, você não vê o seu potencial, não confia naquilo ali, qualquer coisa de externo que vier e falar um não para você, te rejeitar de alguma forma, vai ter uma conotação enorme também, vai ter um peso, aí é peso, a palavra é certa, o que eu criei é essa, porque se eu não me dou valor, se eu não consigo identificar em mim, peraí, eu posso ter errado naquilo ali, pode não ter feito do jeito que ele queria, mas eu faço coisas de valor, eu tenho meu valor, então aquilo vai te abalar, pode te abalar, mas por um tempinho, né, né, quando identifica, né, a gente traz essa identificação com os nossos traumas, nossa, nos joga de novo naquele buraco da dor, nessa devastação, igual a figura que você apresentou, né? Sim, e aí, isso é devastação total, e a gente se entrega às vezes, porque aqui eu vejo um homem entregue, ele está olhando para a imagem aqui, para todas as árvores cortadas ali, ele coloca a mão na cabeça, ele está com a cabeça baixa, então às vezes a gente se entrega, a gente se deixa derrotar por algo que não era para definir a nossa vida toda, era para a gente tirar um aprendizado, crescer e ir adiante. Olha o comentário da Bárbara, a sensação pior é quando ninguém fala nada, mas quando não confiamos em nós mesmos e subjugamos que não somos bons, né, subentendemos que não somos bons. É isso, mas por que que nós achamos que nós não somos bons? De onde que nós ouvimos isso? De onde que vem esse sentimento? Tirei uma palavra aqui, Aline, para essa imagem, eu acho que vai casar com o que ela falou agora e você leu. A palavra que veio é dívida. O que que essa palavra dívida, atrelada a essa imagem, traz para vocês? Para mim veio muito de uma dívida emocional. Então, eu estou lá ainda cobrando dos meus pais o que eu não recebi desse pai que me rejeitou, dessa mãe que não me deu atenção, não esteve presente. Uma dívida. É ainda a nossa parte criança cobrando, né? Sim. E quantas vezes nós não nos sentimos culpados também. A dívida pode ser conosco, a autorresponsabilidade. Sim, com a gente também, né? De assumir isso para a gente. E muitas vezes nós como pais, né? Mães, nos cobramos também de várias posturas que nós já tivemos quando nós tínhamos também outras consciências, né? A forma como nós educamos nossos filhos quando eles eram pequenos, né? Imagina, a Aline de 53 anos agora, 52, aí eu errando de novo, olha pra você ver. E com essa consciência que eu tenho, e como que era a Aline com 16, 17 anos quando eu fui mãe pela primeira vez, né? Que dores que eu tinha naquela época que hoje eu consigo olhar pra elas encarar a minha vida de outra forma. Então, a parte da culpa, né? Da dívida, a gente pode ampliar essa dívida, né? Dívida com nossas posturas, dívidas com decisões que tomamos. O que vocês acham, gente? A gente pode tirar a dívida também de um lugar de dívida e trazer ela pro lugar de aprendizado, ressignificar isso que a gente chama de dívida pra aprendizado, pra crescimento. Olha, a Esther escreveu ali, exatamente assim, o que fazer com os nossos lixos internos? Quando você escreve lixos internos, Esther, me vem muito assim, tem coisa que a gente precisa soltar, mas a gente tem que tomar cuidado do que a gente chama de lixo. Que dor é essa que você tá chamando de lixo? Porque aí vai pra exclusão, né? Me veio isso também, tá excluindo alguma coisa. E é justamente onde estão essas dores que a gente dá uma entravada na vida da gente. E quando eu faço a minha terapia semanal, eu sempre penso assim, mas o que eu vou conversar essa semana? A primeira reação, mecanismo de defesa, ah, nossa, isso eu não quero conversar, mas não quero conversar de jeito nenhum. E é justamente isso aí que eu converso. Sabe? quando a gente não tem uma resistência de olhar pra alguma história, é batata. É aquela história ali que tá gerando pra gente tantas dores, né? Ou é uma das histórias que tá gerando dor. Então, quanto mais a gente tiver a coragem, o Beto, ele falava, né? Só senta na cadeira do lado dele, na cadeira quente, quem é corajoso. Eu falo muito isso quando eu faço constelação em grupo. quem senta aqui na cadeira quente é corajoso. É quem, mesmo sem saber o que vai perceber por trás da sua dor, tá olhando pra ela. Não tá excluindo ela mais. E é isso. É entender que não adianta a gente excluir. A solução não tá na exclusão, né? Então, que peso é esse que você tá colocando como lixo? Que situação é essa que você vê como lixo? Que relações, que passados são esses que você acaba se referindo como lixo? Então, eu acho que esses lixos, né? Como você colocou essa entonação, como a Aline disse, é o que você mais precisa olhar. Então, a gente não vai se esvaziar enquanto não resolver. Então, usando uma metáfora aqui, não adianta você ter sua lixeira, né? Como você disse, ela vai continuar lotada, cheia, porque você tá dando esse olhar pras suas questões. Então, você só vai se esvaziar disso quando olhar com amorosidade, com respeito, tudo isso que aconteceu lá atrás. e com respeito também por você, sem julgamento por você. Sim. E tem pessoas que me perguntam, né? Mas como que eu vou olhar com respeito pra uma história que me trouxe tanta dor? E a constelação é uma terapia que ela me tomou tanto o coração desde o início, porque nós passamos a olhar essas histórias não só com o nosso olhar. Nós passamos a olhar essa história através do olhar das outras pessoas que fizeram parte daquela história. O que que tava por trás dos movimentos que geraram dor, né? Que quem não tem, quem muitas vezes não recebeu um amor adequado, que a pessoa achou que era adequado, como que ela vai conseguir passar pra outra pessoa? Como que eu vou conseguir cobrar do meu pai uma postura toda de amor e carinho, sendo que ele, quando você vai olhar a história dele pra trás, também não recebeu aquilo ali? Então, a gente para de julgar as histórias, a gente passa a compreender, né? Igual eu falo, compreender muitas vezes não quer dizer que você vai ter que conviver com a pessoa, mas a gente vai ter um olhar mais amplo a respeito daquela questão ali, que senão a gente fica só com o olhar focado, com o nosso olhar só focado na história, né? E não ver o que que tá por trás, né? Não, 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 não deixa o coração ampliar, até pra poder deixar essa história aí, não ficar mais com a gente ocupando aquele espaço todo. E a Elaine escreveu aqui, ó, buscar a vingança é como uma dívida não paga. Mas será que quem tá com esse olhar aí de vingança, né? Que dívida é essa? Será que é sua criança ainda buscando algo lá dos pais? Será que realmente a dívida é uma dívida? Como a Aline falou, às vezes os nossos pais eles não receberam. Então, não é pessoal É o que eles deram conta muitas vezes, é. Tem muitas histórias, é isso, né? Não dá pra gente generalizar nada, porque cada história é uma história, né? Mas muitas vezes as nossas cobranças são assim, é, meu pai não fez isso, meu pai não me deu isso, ele prometeu de fazer e não fez, né? Ele engravidou minha mãe, não ficou, mas é o que deu conta de fazer e a história também muitas vezes, a história muitas vezes não é nem nossa, é algo dos nossos pais, pra eles resolverem, foi o que eles deram conta de resolver e a minha criança fica cobrando ainda algumas posturas. Aí, eu tenho dificuldade nas minhas relações, por exemplo, amorosas aqui agora, muitas vezes, por quê? Porque a minha alma tá lá coladinha na história do meu pai e da minha mãe, cobrando, exigindo, entrando, ficando, tomando a parceria de um ou de outro, né? Ficando no meio da relação, às vezes, tentando resolver o problema que eles têm lá de relacionamento. E como que eu vou estar disponível pra um relacionamento bacana aqui, sendo que meu coração, minha alma, tá ligada naquela história ainda, né? Então, assim, o movimento ainda tá pro menos, o movimento não tá pro mais, né? Não tá pra minha vida ainda. Tá lá, tentando resolver a história que nem é minha. Ó, a sua escreveu aqui, ouvir de sua mãe que você nunca fez nada que prestasse quando você era uma criança. Talvez hoje ainda continue buscando uma aprovação. É soltar isso. É realmente ir atrás dessa ferida da criança, tá, Su? E fazer um trabalho interno ali, porque às vezes não é só a gente tomar consciência, é a gente chegar naquela estrutura interna e fazer um acolhimento amoroso. E às vezes, esse acolhimento amoroso a gente não consegue sozinho, porque tem muita resistência, que a Aline falou, vem a resistência. Isso que eu ia falar. de alguém ali com isso. Vários processos sozinha, a gente não dá conta que muita coisa fica no nosso julgamento ainda, com a historinha da nossa cabeça e tem muita coisa que fica no nosso ponto cego, né? Por isso que é bom procurar um profissional que você acredite, que confie, para fazer com você esse movimento. Então, vamos lá. Aline, tira uma cartinha para a gente aí. O que você sente aí no campo? Qual o próximo passo que a gente pode dar? Sente aí. Justamente esse. Próximo passo. Olha. Sim, é isso. Sentir onde nós muitas vezes estamos, muitos de nós percebeu, né? E muitas perguntas aí, né? E aí, o que eu faço com isso? O que eu posso? Qual que é a possibilidade? Como aqui é um campo geral, não é campo individual, mas é um caminho de possibilidade. Tanto que tocou, né? Tanto que cada um se sentiu da sua forma, né? A sua percepção. Tem uma carta que já está gritando aqui para mim, tá? Olha aqui. Instagram, tomara que não corta a gente não, hein? Mas essa imagem não corta não, até porque ela não é muito bem definida. Está de cabeça para baixo, ó. Tá, aqui. O que que vocês sentem ao ver essa imagem? Pra mim, vem muito adulto de novo, né? O nosso adulto e de resgatar o tesão pela gente. Pela vida. Resgatar o tesão pela vida. Fazer as pazes também, né? Com o masculino. Porque quantos de nós, a maioria que está aqui, pelo menos, é mulher. De que forma que a gente encara também o masculino? Qual parte nossa que ainda pode estar rejeitando o masculino ou com ele tão forte que não deixa o feminino também ocupar o lugar? Todos nós, né? somos masculino e feminino e precisamos ter equilíbrio. Quando eu olho pra esse tom vermelho lá atrás, eu sinto que pra acessar essa tesão na vida, esse masculino, esse fluxo, tem que resolver primeiro a dor, né? Esse vermelho, ele me leva muito pra um lugar de dor. Um lugar profundo. Então, não tem como você passar por ali sem resolver isso. Sim. E quantas vezes nós fomos impedidas de caminhar pra esse masculino? Muitas vezes o sexo tá errado, a mulher não podia nem se tocar, né? O homem já foi criado mais abertamente nesse sentido. Mas ele também tem suas dores, né? O homem também é muito cobrado de ter essa postura quando muitas vezes, às vezes, ele nem quer. Né? Quantas vezes o homem novo ainda sem preparo, ele é colocado diante de amigos, diante de parentes, pra poder exercer a masculinidade dele, sendo que às vezes o lado sensível dele tava tão afetado que ele não conseguia fazer diferente. Se posicionar e falar, olha, não é momento. E falando de visão sistêmica, né? De constelação, nosso tema é falta de movimento, né? E o que que traz movimento? O que que joga? A gente posiciona a gente pro externo, pras relações, pra decisão, pra colocar em ação. É o masculino, é a força do masculino. Sem a força do masculino, não temos movimento, não temos ação, não temos foco, não temos direção, não temos coragem pra se jogar e ir mesmo com medo. Então, aonde que esse fluxo do masculino está interrompido no seu sistema? O que que faz com que você não receba esse sagrado masculino, esse masculino a vida que vem desse masculino pra você ter essa propulsão, pra você ganhar o seu movimento? E tem muitas histórias também de dor com relação a uma pai, ou rejeição, ou violência, né? Mas, o Beto, ele nos ensina a dar um passo antes ainda, é de olhar pro masculino também, tanto pro feminino, e agradecer a vida. Agradecer aquela conexão que houve e que você tá aqui hoje por isso, né? Porque alguém teve lá uma relação sexual e te gerou. É agradecer a mãe pelo sim que ela deu que você tá na vida, né? A Edilane tá falando aqui, olha, quando a imagem não nos diz nada, quando a imagem não nos diz nada, né? Por que que você não tá querendo ver nessa imagem, né? Eu ia falar isso. Né? O que que tá te desconectando dessa imagem? Reconhecer o pai, isso mesmo. É o pai que deu a vida, né? Muitas vezes a gente não sabe separar o pai que deu a vida do homem, né? Que foi o homem com a sua mãe que foi mulher. A relação dos dois homem e mulher. Muitas vezes a gente tá ali, olha, no meio da relação do pai e da mãe, né? Pode ter acontecido algo e você toma partido da mãe e muitas vezes não foi permitido a você até amar esse pai. E quando a gente não traz esse masculino, né? Mais curado no nosso coração, essa força masculina, é isso, é o que a Evelyn falou, nós já comentamos antes, é o que nos leva pra vida, são os movimentos de ir pro mundo, se mostrar pro mundo, enfrentar o que você precisa enfrentar, de desafios, né? Que a vida do adulto é cheia de desafio, que é o que nos impulsiona, né? A vida não é aquele marasmo que você só... Não, é cheio de desafios, que os desafios que nos fazem crescer. De que forma que a gente tá olhando pra esse masculino? E olha a postura que esse masculino tá. Quando você fala desse masculino, agora também me veio muito isso, é... O que que eu trouxe da minha mãe? Desse casamento pra mim? Tomei partido e também raiva, birra, do meu pai por algo que nem tinha relação comigo, mas sim com essa mãe. Você apresce parceria com a mãe? E nós fazemos isso, a nossa criança faz essa parceria de forma inconsciente. Sim. Então, assim, se seu pai traiu... Sim, pode concluir, por favor. Se seu pai traiu a sua mãe, isso é do casamento deles. É problema deles. Se a gente tá até hoje tomando essa dor, tomando birra por que ele fez lá atrás com ela... Ou que o casamento deles não deu certo, eu não conheço meu pai, alguma coisa nesse sentido, né? Como a gente tá fazendo a leitura de campo geral, vem, né, pra gente várias histórias. Então, o que que eu preciso soltar desse casamento? Vou tirar a palavra, tá? Tira aquele... A gente fica com um olhar de julgamento pesado pro pai de algo que nem é nosso. Nós somos os filhos. Sozinho. Sozinho. A Valéria escreveu, ó, participar das dores da mãe e ver que ela tinha um masculino aflorado. E falando disso, Valéria, me vem muito de novo a traição. O que acontece? Às vezes, o casamento dos nossos pais foi um casamento muito turbulento com muitas traições. mas se essa mulher, ela tá muito no masculino, ela empurra esse homem para buscar lá fora uma mulher no feminino. Sim. Então, todo mundo julga muito traição. Falar, ah, é falta de caráter. Acho que sempre a culpa é da pessoa que trai, né? É. A culpa fala assim, né, que a responsabilidade é só da pessoa que trai. Mas e a pessoa que julgou a outra pessoa, né, pra uma traição ocupando esse lugar de masculino? Igual a gente tá, né, dando exemplo aqui. Sim, e aí a gente tem que entender que essa mãe, Valéria, ela tem a parcela de culpa dela, né, em ocupar o lugar do masculino. Então, não só a traição, mas a relação vai ser uma relação conflituosa. Eles vão bater de frente, vão brigar, ela vai diminuir esse homem, às vezes você vai olhar o seu pai com o olhar da sua mãe, de diminuir esse homem, de julgar esse homem. Porque a mulher que tá muito no masculino, ela vai fazer isso com o seu parceiro. E às vezes você vai julgar, ah, meu pai traiu muito a minha mãe, mas ela teve a parcela de culpa dela, porque ela não deixou ele ocupar o lugar de masculino na relação. Ela ocupou o lugar de masculino na relação e quis jogar ele pra feminino, né? Ele vai ocupar o lugar que sobrou, é o quê? Do feminino. Então, esse homem fica infeliz ali. Ele começa a ficar importante, diminuído. E aí, o que ele faz? Ele vai buscar uma mulher no feminino lá fora, onde ele se sinta masculino. Quando a mulher, também, ela tem a postura muito infantil no casamento. Olhando pro homem como se ele fosse o pai dela, né? Que ela demanda só de receber, 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 né? E se posicionar como infantil mesmo na relação. Muitas vezes, o homem também vai procurar uma mulher fora do casamento. Isso é vice-versa, tá, gente? A gente tá dando exemplo aqui do homem, mas a mulher, também, muitas vezes, ela trai, porque, às vezes, ela trai um parceiro, né? Com o masculino tão ferido e o feminino fica tão forte, né? Que ele fica um super cuidador e a mulher, às vezes, ela quer uma outra postura de parceiro e vai procurar fora. Quando ela cuida muito e acaba ficando no lugar de mãe do marido. Ah, olha, isso aí é prato cheio para a relação não dar certo, tá? Quando a gente tá na postura de mãe, também, né? Do parceiro. Ah, eu faço tudo por ele, eu entrego comida na mão, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Pago faculdade, né? Por isso, quando você tem uma consciência do que é ordem, pertencimento e equilíbrio, você vai entender direitinho, né? essa parte do desequilíbrio nas relações, né? Quando a gente doa demais ou quando a gente doa de menos ou quando a gente não sabe receber, né? A desconstrução mesmo do casamento, vira um casamento totalmente desfuncional, cheio de dores, nisso aí a gente vai passando as dores para os nossos filhos que vão repetir algum padrão para os nossos netos, até que alguém olhe para isso aí e compreenda qual o caminho que eu posso tomar, quais as posturas que eu posso tomar para fazer um pouquinho diferente. Estão vendo, né? Que essa live não é para brincadeira, né, meu povo? É olhar realmente para coisas sérias. A gente vai sacudir responsabilidade. A gente vai sacudir neurônios aí, minha filha. Aqui a gente não passa a mão na cabeça, não, nem eu, nem a Nini. Aqui é puxão de orelha amoroso e um sacodezinho amoroso. Nós estamos lidando com adultos, tá? Pessoas que vão ter ouvidos para ouvir e ver o que que movimenta dentro de você se você estiver nessas posições para procurar compreender para sair delas, tá? Vamos ver o que a Valéria colocou aqui. Não sei de traições durante o casamento, mas via quando ela tinha que assumir todas as responsabilidades e ele só participava financeiramente. Ela tinha que gerenciar tudo. Mas aí volta na postura, né? A partir do momento que a mulher se coloca em algum lugar e o marido acomoda naquele lugar, é a disfunção. E você olha para essa história e muitas vezes você vai repetir tomando a postura de um ou do outro. São histórias fortes que precisam ser olhadas e aprender a olhar e também deixar com eles isso aí para que a sua vida não fique comprometida de relacionamento, seja de trabalho ou até saúde, né? Então, e você vai olhar para o seu pai como o julgamento da sua mãe. E você nunca vai se relacionar bem com o masculino por causa disso. Enquanto você não soltar, Valéria, isso que não é seu. Essa dinâmica que não é sua e os ranços da sua mãe com o seu pai. Então, deixa para lá. Dá o lugar de grande que é dele. Você não vai continuar cobrando uma postura perfeita, tinha que ser um casal perfeito, né? Que na família do vizinho o pai e a mãe eram daquele outro jeito. Não, espera aí, esses são os pais certos para você, né? O Bete fala que é uma misturinha perfeita, né? O seu pai e a sua mãe. Você. A história deles é a história deles. E é isso que eu ia falar. A história nem é sua, Valéria. Olha onde você está parada. Olha onde o seu movimento para. Porque você está pegando uma história que o casamento deles é deles. Deixe eles em paz. Vira as costas com respeito e reverência a isso que foi. Segue a tua vida. Deixe o seu pai em paz. E eleve. Deixe a sua mãe em paz. Vai trazer uma leveza a partir do momento que realmente é virar as costas para essa história e deixar com eles. Sim. O Evelyn, como é que está? Como é que está a nossa hora aí? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Estou tentando ver aqui. Espera aí. Deu uma travadinha aqui. Não sei. 11, 14. A gente começou 10 horas. Já deve estar quase caindo. Pois é. Não pode deixar cair não para a gente salvar, tá? Não é. Eu tirei só uma última carta aqui para a gente fechar, né? O movimento brevemente. Sim. Para entender, né? Depois de descobrir o que é que está nos tirando o movimento. Tomar uma postura de autorresponsabilidade. Bancar com aquilo. Soltar. O que acontece, né? Para que lugar eu vou? E aí a imagem que eu tirei aqui e achei bem interessante. Que é essa, olha. O que que traz para vocês essa imagem? Para mim... Descreve ela para mim, Evelyn. Aqui, Aline, tem como se fosse uma praia, uma ilha lá no fundo. E bem no meio tem um sol, mas dentro do sol tem uma espiral girando. Muito grande. Nossa, que lindo. animais. Uhum. E aí para mim já vem movimento. Já me vem, assim, ciclos, né? A vida voltou a se movimentar e um outro ciclo está chegando. Mas para isso eu precisei resolver, né? Aquilo que eu ainda não tinha olhado. Uhum. E é um céu azul aqui, Aline. Bonito, verde, mato, sabe? Traz vida também. Ele é um portal de transformação, a Bárbara falou. O que que traz para vocês essa imagem? Vai sentindo aí também, Aline. Como que você sente? Olha, para mim tem uma completude, que é uma cena de tudo que eu amo, né? Tranquilidade, equilíbrio, completude, vida, é olhar para mim, é isso, é olhar para a vida. Para mim vem presente, né? E também esse olhar para o além, porque eu vejo uma ilha lá no fundo, me vem assim, eu estou aqui presente, mas eu já estou vendo lá na frente o meu futuro também. Agora eu consigo avistar o meu futuro, eu consigo me conectar com o que é meu. Isso, equilíbrio, fluxo, movimento. Uhum. E aí eu puxei uma carta cartinha aqui, e eu até rir na hora que eu puxei, porque a cartinha que veio foi a palavra tédio. Ou seja, sair do tédio, né? Tédio. Uhum. E olha, aí vem isso, a autorresponsabilidade. Eu não vou esperar acontecer nada lá fora para eu sair do tédio, não. A criança fica quietinha esperando alguém vir cá e socorrer quando ela cai. Eu dou um jeito de procurar dar uma sacudida para sair desse tédio. Movimento que leva ao futuro. Isso mesmo. Movimento. Esse movimento, ele é interno, né? São as nossas decisões, realmente, de olhar com amorosidade para tudo isso, acolher a nossa história de uma com outro olhar, né? Sem julgamento, sem cobrança, né? Com mais respeito, com mais leveza. E nisso, ela vai encontrando um caminho dentro da gente que a gente vai ficando mais leve. E me vem muito do fluxo. Essa carta também traz muito fluxo, fluir. É deixar o fluxo vir e dançar com o fluxo. Então, não adianta a gente querer controlar tudo, querer saber de tudo o que vai acontecer, confiar no fluxo. E quando a gente toma esse masculino, a gente aprende a confiar também, a ser seguro. então, a gente vai, independente do que vai acontecer, a gente entende que pode ter alguma coisa inesperada, um desafio, mas esse masculino me coloca num lugar onde eu confio em mim e eu estou preparada. Mesmo que seja algo que eu não espero, eu estou ali para aquela aventura, eu estou ali para aquela coisa adversa, eu vou ter aquela resiliência. Então, isso, vendo o masculino, enfrentar essas coisas que eu não espero, mas que precisam vir e eu dou conta de acolher, eu vou para esse lugar também de força. Sim, e dá um ancoramento bom, até a postura dele, né, dá um ancoramento bom, né, de questão de segurança, né, não está jogado, né, caído, não, está ancorado. E é isso, né, não adianta a gente olhar para a vida e achar que vai ser sempre um mar de rosas, não, né, mas nós, nós no nosso adulto, vamos ter mais habilidade, né, e ferramentas emocionais para poder estar lidando com as adversidades. Ah, mas eu não dou conta, não, tá, que ferramentas que eu posso buscar fora, que tipo de terapias, que tipo de ajuda que eu posso buscar para poder estar lidando com o que me vem e hoje sozinha eu não dou conta, né, mas ficar parado, deixando só que o TED tome conta, a falta de movimento, né, as dificuldades, elas nos paralisem, né, isso não, o que nós queremos na nossa vida é justamente o contrário, né, é movimento. É sair daquela música do Zeca Pagodinho e você também tomar as redes, então, quando eu falo assim do fluxo, não é deixa a vida me levar, no sentido de, ah, realmente a gente tem que ter escolhas, mas ir se adaptando ao que vai chegando, então, nem tudo que a gente acha que precisa é o que a gente precisa, então a gente não vai deixar a mercê, deixar a vida levar, mas eu vou saber dançar ali naquele fluxo, fazendo as minhas escolhas, porque às vezes eu falo assim, ah, ir no fluxo, a pessoa acha assim, ah, eu vou, o que vier para mim, eu vou aceitando e vou me entregando, não é isso. É uma ideia bem infantil, né? Ah, aí você vai para eu deixar a vida me levar, e aí você se trepa, então, entrar no fluxo, mas com o seu adulto, sabendo fazer escolhas e sabendo dançar com o que vai vir ali para você, sabendo agir perante aquilo, tendo resiliência, não nesse estado infantil de, ah, o que vier, eu vou tomar isso para mim e não vou me posicionar. Não, a gente tem que se posicionar até perante fluxo, a gente tem que se posicionar. E é isso, é não esperar que o outro tome decisão por você, de ficar te dando opinião, recorrendo muito, não, né? É você estar nesse lugar aí de tomar decisões e assumir seus riscos, né? E seguindo aquilo que te move, realmente, né? Muitas vezes a gente fala, sabe, é seguir o coração, seguir, né, o caminho, o seu caminho na vida, o seu caminho de força na vida, né? E ele se apresenta devagar, né? Não acontece mágica nenhuma, né? Se a gente está caminhando por um lado que não está tendo movimento, é parar, olhar o porquê que não está tendo esse movimento, né? Porque quando a gente está seguindo o fluxo da vida, as coisas vão se encaixando, as coisas vão acontecendo, tem a dificuldade, mas você consegue resolver, né? Tem o problema, mas você consegue resolver, ou consegue entender que aquilo ali nem sempre está na nossa mão para resolver, é não querer ter controle de tudo também, né? Que uma das coisas que a gente faz muito é querer ter controle, né? Quando a gente quer ter controle de tudo e vou fazer só se for assim, não vou... Cara, é outra coisa que atrapalha muito a vida da gente. Tem hora que nós precisamos mesmo não querer controlar as coisas, né? É outra exigência, né? Que nós fazemos com nós mesmos também, ou deixar de fazer porque meu cabelo não está arrumado, ou por isso, por aquilo. Não, peraí, né? Vamos ficar mais leve, leve, né? Você falou uma coisa tão linda aí, né? De dançar com a vida. A gente está dançando com a vida? Está aproveitando? Está se alegrando com as nossas conquistas? Está se alegrando com aquilo que a gente já conquistou? Com os passos que nós estamos dando? que às vezes é tanta cobrança, o chicotinho fica aqui, ó, batendo direto, né? Se cobrando. Mas e as suas conquistas? Né? Os movimentos que você já fez? Está valorizando? E aí a gente volta lá para aquela primeira imagem, né? Que era a imagem, vou até trazer aqui do mocinho olhando lá para aquelas árvores todas cortadas, devastadas. Às vezes a gente entra em guerra com a vida, mas a gente que cria a própria guerra. E é isso, é soltar, saber o caminho, o caminho mais leve, o caminho... A floresta estava toda aí, né, Evelyn? Nós que fomos lá e cortamos. É, sempre há possibilidades harmônicas, sempre há um caminho mais leve, um caminho do meio. Mas a questão é, será que eu estou me direcionando para esse caminho? Sempre há saídas. Essa árvore rodada, ela pode brotar. Olha que lindo, né? Pode brotar agora com mais força. E às vezes é preciso, né? Às vezes a gente tem uma roseira ali e ela para de dar rosa porque ela está tão carregada de galhos ali que... Precisando de alguns cortes. É, para poder brotar de novo. Então essa psicologia, essa metáfora que você trouxe é bonita. Eu não estou vendo a imagem não, mas você falou que tinha uma bolsinha com ele. Tinha. Cheinha de sementes para você brotar, para você plantar outras sementes, cultivar outras coisas, mudar a perspectiva. Eu não tinha visto que na bolsinha tinha algo. Agora que eu vi que tem, vou até aproximar aqui, tem plantinhas dentro da bolsinha, mas ele não tinha plantado, ele só estava olhando para a destruição. Cara, são as nossas ferramentas internas. Sabe? Muitas vezes a gente tem a intuição de fazer alguma coisa e a gente não ouve. A gente não ouve. Aqui, olha, a Valéria colocou aqui, foi o que mostrou na última figura, renascimento. Sim. Sabe? Nós podemos deixar renascer. Renascer. Estou focando as nossas esperanças, as nossas expectativas, as nossas esperanças. cuidar dessa criança. A gente fala tanto, falamos tanto da criança ferida, mas nós adultos que cuidamos dessa criança, dessa parte nossa, tão importante que é o que nos leva a ter criatividade, alegria, leveza, né? A ter mais espontaneidade é a nossa criança. Quando nós adultos estamos trabalhando com ela junto, caminhando de mãozinha dada com ela, né? A gente só cresce, isso aí é expansão, isso é movimento e nada melhor do que uma criança para representar movimento na vida da gente, né? Como que transforma a casa da gente quando chega a criança nova, né? Minha terceira netinha nasceu agora, aluna, então assim, a casa se movimenta totalmente diferente quando ela está junto e é uma energia leve e de amor. Isso a gente pode estar cuidando dessa forma com a nossa criança, né? É a gente cuidar dessas dores, é a gente olhar para ela, não deixar ela sofrendo, não. Nós adultos olharmos para essas dores, né? E fazer com que a vida seja mais leve. Acho que o Instagram já vai derrubar a gente, viu, Aline? Não, não deixa de roubar, não. Vamos despedir, salva aí. Já passou de uma hora e quinze aqui, ó. Só mostrar de novo essa imagem. A nossa bolsinha está ali cheia de mudinha, cheia de plantinha, cheia de semente e a gente só olhava para a escassez, para a derrota, para o que não deu certo. Então agora vamos catar essa bolsinha aqui, ó, e vamos lá. Vamos plantar de novo o nosso jardim, o nosso jardim interno, que o nosso jardim externo vai refletir isso também. Vai brotar muita coisa no nosso jardim externo quando a gente voltar lá no interno e escolher a vida e plantar novas sementes, né, empoderar essas árvores para elas voltarem agora com mais força, com mais vida. E é isso, meus amores. É isso mesmo. Gente, muito obrigada. Adorei a companhia de vocês, os comentários, o carinho, tá bom? Obrigada, Evelyn, pelo convite. É um prazer estar batendo esse papo com você, viu? Um grande beijo. Eu que agradeço, minha linda, gratidão por todos que estiverem aqui e depois a gente vai disponibilizar a live também, viu? Um beijo, meus amores. Um beijo.